Ó, Raça Ponte 2018, direto da Chacra Mafra, inauguração dessa propriedade espetacular. Tá aqui, nosso querido Nel Machado Borges, advogado e claro, de peoro, porque a fruta não cai longe do pé, né? Rancho de peoro, a série de grandes exemplares aí do Nelore, e um grande advogado do setor agropecuário lá em São Paulo. Nel, mais um Sposebu e que sucesso, hein? É, primeiro obrigado pelo elogio, mais um Sposebu de sucesso, mas é sucesso por isso daqui. Uma chacra maravilhosa que o Mafra trouxe para o Nelore, um leilão maravilhoso, gado, um melhor que o outro. Tá despontando muito bem, Sposebu com muito público, amanhã tem o evento da Rural Jovem. Realmente, todo mundo que tá envolvido no Sposebu tá de parabéns, mais um ano de muito sucesso, e é a força da pecuária mais uma vez mostrando aqui na feira. É isso aí, o Mafra tá sendo um mito, isso aí é o sucesso de todos os criadores, sim, mas a gestão bem tocada lá do seu pai Arnaldinho, manda um abraço pra ele, que tá realmente um show. Obrigado, pode deixar que eu mando um abraço e parabéns aí pelo programa, viu? Maravilha! Fala, Carlão, com o Nel Machado Borges, nós ficamos por aqui.